Eu me acompanho ao vivo na Ruzão TV, com a ativa de imprensa, com o volante Pedro Nares. Olá, Pedro Nares, aqui é o Iris Suliva, da Rádio Pitagoria AM 1340. Início de temporada, desse ano de 2021, eu queria saber aonde você se sente melhor atuando, se como primeiro ou segundo volante, e você me falasse o que você está achando das suas participações, sempre que o gol te coloca em campo, você entra, joga bem e ainda marca gol. Um abraço e força sempre. Boa tarde, eu não tenho prioridade em jogar nem na primeira nem na segunda, eu acho que o cara que joga no meio campo hoje precisa ser completo, precisa tanto defender quanto atacar, então eu acho que não tenho prioridade nisso e muito feliz por ter sempre entrado e ajudado o Ceará, que é isso que eu trabalho para fazer. Boa tarde, eu sou Pedro Nares, eu sou o Daniel Cainóis, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema de HP. Na recepção, 18 jogos seus pelo Ceará, juntando o final da temporada 2020 e esse início de temporada 2021, e você já fez três gols, é uma ótima média da minha avaliação para um volante, e há tempo que você esteve no campo nesses 18 jogos. Você se sente, uma atleta que tem intimidade com gol, você sente que tem facilidade em marcar gols na mesa? Tenho sido feliz, as vezes que eu participei, que sempre consegui ajudar o Ceará, seja com gols, com assistências, eu acho que é o mais importante para dar uma dor de cabeça boa para o Guto, né? E na última entrevista falei que os números iriam melhorar, e é o que está acontecendo, espero sempre poder ajudar o Ceará. Novamente, Danilo Cainóis, o Futebolês, o perfil de esportes do Sistema de HP. Pedro, na Ressa, em 2020, você chegou lá no meio da temporada, em setembro, foi uma temporada bem maluca, dá até para dizer que está no meio, porque uma temporada que terminou somente em fevereiro desse ano. Mas, nessa temporada nova, você está no clube já desde o início, ou está com a avaliação, isso faz diferença para o atleta? Você espera, sim, ter mais oportunidades? Você se prepara para isso, para ter mais oportunidades na temporada 2021, Pedro Nares? Faz total diferença se você começar a temporada já adaptada no clube. Então, sai um pouco na frente nisso, com relação a quando eu cheguei, e eu quero sempre jogar, vai ter muitos campeonatos, tem que ter preparado para, quando o professor grudo precisar, eu sempre poder ajudar. Mais uma vez, Danilo Cainóis, o Futebolês, o perfil de esportes do Sistema de HP. Parece que, vamos pensar que no Ceará, temporada 2021, oito partidas até aqui, eu estou contando, temporada 2021, não ano 2021, é temporada 2021, oito partidas até aqui, três vitórias, quatro empates, uma derrota. Nas duas últimas rodadas da Copa do Nordeste, e meu ponto de vista é que, além das duas vitórias, CSA e esporte, o Ceará fez, meu ponto de vista, das melhores apresentações da equipe. Se o seu for outro, você pode, inclusive, expor na sua resposta. Levanto em consideração essa questão aqui da estatística da temporada, como oito partidas, três vitórias, quatro empates, uma derrota, essa questão dos dois últimos jogos, que eu entendo terem sido os melhores do Ceará, como é que você analisa esse início de temporada do Ceará, esse início de temporada do seu time? A gente está numa crescente, a gente sabe que chegou jogadores novos, outros que vinham jogando na última temporada ganharam folga, voltaram agora, então agora estão todos trabalhando, a gente vem treinando forte, vem treinando firme para a gente buscar evolução, e creio que a gente está conseguindo essa evolução aí, o que aconteceu nos últimos dois jogos. Olá, Pedro Narese e Evaldo Alisson da Rádio Volzão. Primeiramente, parabéns pelo povo, escreve para a gente qual a sensação de ter marcado mais uma vez uma camisa do Volzão, finalizando a goleada que entra para a história, com a maior goleada que o Ceará aplica para cima do esporte, também finalizando quebrando o tabu. É sempre muito importante ganhar e marcar gols, isso fica marcado, quebrando o tabu ainda, muito importante para a gente, foi ganhar fora de casa, a gente vem jogando bem fora de casa, a gente teve consistência defensiva, então isso é muito importante, eu estou muito feliz pelo gol, e espero sempre poder acrescentar no grupo. Evaldo Alisson da Rádio Volzão, parece que essa semana será uma semana muito decisiva, e também muito esperada. Decisiva porque o senhor vai enfrentar a equipe do Salgueiro nos sábados, às 16 horas, e esperada porque sexta-feira é o sorteio da Copa Sul-Americana. Como trabalhar essa semana para enfrentar o Salgueiro, uma semana cheia, dá para descansar e trabalhar, e também como é que o elenco está esperando esse sorteio sexta-feira da Copa Sul-Americana? A gente tem que usar essa semana a nosso favor, porque acho que próximos meses não vai ter uma semana cheia dessa, nosso foco é total no Salgueiro no sábado, o Sul-Americano é só daqui a duas semanas, e nosso foco é trabalhar para ganhar sábado, e classificar para a melhor classificação possível. Evaldo Alisson, da Rádio Rosão, que é o da Néx, uma entrevista para o quadro da Loura do PT, que falou que um dos seus sonhos era levar o Ceará para a competição internacional naquela temporada, por causa de 2020. Qual o seu sonho agora, nessa temporada de 2021, com a camisa do Rosão? Já que você já realizou o primeiro, que é levar o Ceará para a competição internacional, qual o seu sonho nessa temporada de 2021, com a camisa do Ceará? O meu sonho com a camisa do Ceará esse ano é ganhar títulos, a gente briga em bastante campeonatos, temos total condição, nosso grupo é muito forte, vamos brigar para ganhar títulos esse ano, não seja um, ou dois, três, a gente tem um time qualificado, e esse é o meu sonho agora. Alô, Pedro Alarese, é o Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810, como é que você projeta a continuaridade dessa equipe do Ceará? Com tantos bons volantes, no meio-campo da equipe alvinegra, queria que você falasse aí, de como é ter ao seu lado, jogadores da tua posição, com tanta qualidade, que magnifica a cabeça do groto no momento, de escolher aqueles que vão a campo. Obrigado. Isso, quem ganha é o grupo, tem jogadores bons, para ter uma disputa sadia, quem está melhor vai sempre jogar, e essa dor de cabeça boa aí é para o groto. Quanto mais jogadores bons, melhor para o time, vai ajudar a gente mais. Legal, Pedro Alarese, e mais uma vez, o Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810, você já observa que o grupo já está se encaixando, pelo menos na visão da gente do lado de fora, é que o grupo já começa a encaixar aquele time titular do groto, não existe isso, vai jogar quem estiver melhor, não é como você abasteu em relação a isso, como é o papo com o groto, ele é muito franco com vocês, em relação à titularidade da equipe. Obrigado. O nosso time está criando o corpo agora, eu acredito que não vão ser 11 jogadores, que vai fazer a gente chegar nos nossos objetivos na temporada, vamos precisar de todos, e quando entrar tem que aproveitar a oportunidade, seja dentro dos 11 ou entrando do banco, que faz total diferença para ajudar o Ceará. Legal, Pedro Alarese, mais uma vez, o Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810, de todos os volantes que o Ceará tem, e ainda como falei, da qualidade de todos os jogadores neste setor, você é o que marca mais gols, qual o diferencial para isso está acontecendo? Obrigado. Cada volante tem só a característica, isso é bom, quando precisar, tiver algum outro tipo de jogo, vai usar outro volante, então isso é bom, acho que o mais parecido comigo é o Charles, então eu tento buscar esse diferencial para mim, que é fazer gols, para tentar ajudar o time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Obrigado, Alarese, obrigado a todos que enviaram as perguntas, para a coletiva, a representação do elenco acontece amanhã, pela manhã, em Porto Cabo Sul. Obrigado, boa noite, irmão.